E agora eu quero convidar a Dosta Bosa, pra vir pra cá aqui, irmão de Falta Bosa, mestre do Dodô, muito bom. Agradeço também mais uma vez aqui o apoio, que sempre tá apoiando a gente, e fique à vontade, a casa é sua, né? Tá em casa, tá em casa. Boa tarde a todos e a todas, a casa é nossa, na verdade, a vertente é, e sempre será de Dodô, mas estamos apenas administrando, né? Val, Lúcia, eu, Larissa, minha irmã, Salete, Karina, é uma irmã também, aquela ali. E tem outro irmão que tá por aí também, Beto, né? Daqui a pouco chegou outro, ou seja, é um eito, um eito de gente, né? Então, somos oito. E aqui, cada um feitou de casinha, outro de xampu, vi, ainda. E é isso, né? Nós, os zumbigos, estão literalmente plantados na porteira, aí embaixo. Não era só porteira, que era moderna, né? Tem uma porteira anterior, que nós plantávamos, quer dizer, meu avô plantava o ombigo de todo mundo, e os meus filhos também estão com os ombigos plantados aqui na vertente. Então, depois que meu avô morreu, eu saí convencendo os meus irmãos para a gente voltar para envelhecer com dignidade, para envelhecer todos juntos, e morrer todos abraçados com os outros, tá certo? Pois é. Então, toda poesia geralmente é uma historinha. E aqui, depois da casa de Val, tem o último roçado que meu avô plantou, certo? Ele morreu, fez 12 anos. Então, eu fiz uma poesia meio longa, mas vou dizer apenas um estrofe para vocês. E ele plantou o roçado em maio, nas primeiras chuvas. Aliás, em abril, nas primeiras chuvas, em maio faleceu. E em julho, no tempo da colheita, não tinha quem colhisse, né? Então, eu estava muito triste ainda, como ainda não, na verdade, não digeri ainda a morte dele. Então, eu passei por dentro do roçado, e encontrei, saí colhendo um punhado de feijão apenas. Então, eu fiz um estrofe mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu me lembro. O roçado... Deixa eu ver. Aqui, a boca do dívida. Não, deixa eu ver aqui, a gente vai pegar uma filha. A gente vai pegar uma filha. É. O roçado... Espera aí. O roçado dá emoção. É. O feijão que eu colhi não tem mais gosto, nada mais que o punhado de feijão. O roçado não produziu, disse não, o seu dono de foi, causou desgosto. Cada lágrima que desce do meu rosto se mistura ao roçado já molhado. Somos dois planteando, eu e o roçado. Sua morte sorri, ingrata lei. Eu colhi o feijão que eu não plantei no tristonho roçado abandonado. Outra poesia, eu fiz com Gênesis Alves, que não pude se fazer presente aqui, né? Ali na frente, daqui a pouco, quando eu terminar o recital, eu e Val, e minha irmã Salete, de Jaume, e Beto, que estão por aí. A gente vai se salonear com vocês, a gente vai dar uma andada por aí, né? Conhecer a vertente do doutor, as poesias que tem na minha casa, na casa da minha irmã, que também é poetisa. E a gente vai dar uma andada por aí. Então, eu fiz outra poesia que é mais ou menos assim, deixa eu ver se eu me lembro. O terreiro se encontra com a barreira, no inverno vertia os veios d'água, era sul de cacimba, terra e água, a temática da minha brincadeira. Hoje lembro a minha infância primeira, passeando no meu trono, só brincava. Só não posso estar mais com quem estava. Na imagem, me olhando e observo, só o que eu posso preservar, hoje eu preservo, lá na frente da casa que eu morava. Nossa casa tem quase um centenário, não tem mais meu avô nem minha avó. Na garganta, às vezes, está o nome dos móveis daquele relicário. O jamelão que enfeitava o meu cenário, que depois do almoço eu emprestava. Sua sombra, que a gente descansava na esteira comendo rapadura, com o doutor, o mais doce da doçura, lá na frente da casa que eu morava. Misturado entre café e açafrão, eu brincava no velho secador. Com carinho, contengo e com amor, sem estresse, palmada ou palavrão. Foi assim, com pobreza de tostão e riqueza que em milhão não comprava, que o meu gado eu comercializava. Sendo os bois de chuchu que eu mesmo fiz, que os meus avós me fizeram um homem feliz aqui na frente da casa que eu morava. Entre aqui na antiga moradia, sem avó e dos avós meio sem graça, está morta a chaminé sem fumaça, está viva sua casa, mesmo fria. Ao passar do poder, eu votaria. E poder, Deus me dando, eu usava. O relógio do tempo, eu segurava, amarrava e travava esse ponteiro e o tempo fazia um paradeiro aqui na frente da casa que eu morava. Agora, eu acho que é uma outra poesia. Uhul! Bem rapidinho. E agradecer aqui, né? O Eito, de Gente Boa, que está por aqui, né? E lembrar que eu coloquei o livro de Adriana Gomes, né? Minha parceira de poesia. E a gente tem conversado muito. E outra, Silvio Jussara, a mestre doutora em educação aí, né? A mestre doutora em educação aí, né? A mestre doutora em educação. E, é, pequeno. E também faz quatro livros, só faltou Dani e Felipe Ferreira, né? E também tem um livro, aqui, de poesia a três, né? Que, na verdade, eu gosto de fazer poesia há um mole de tempo, mas eu nunca tinha tido o privilégio de apresentar o livro, né? E as meninas me chamaram para apresentar o livro dela e eu fiz um texto, né? A apresentação está aqui, né? E quem mudou essa parte? Eu achei que foi um texto até marromento. Eu não vou lê-lo, mas vou dar uma poesia para entreter também um pouco, né? Já que a minha ideia da poesia é entreter também um pouquinho. Então, nós estamos vivendo um momento bastante difícil, enfim, aí no mundo afora, né? Com essas guerras incessantes aí, né? As guerras onde o pessoal quer botar a culpa no Ramaz, quer botar a culpa em Israel, e todo mundo tem culpa porque tudo tem que ser resolvido na base do diálogo, né? E por isso que as crianças de ambos os lados, né? Tanto do Ramaz quanto de Israel, de Palestina, e da Ucrã, de Rússia, não tem nada a ver com isso. E o mundo, cada vez, amontou seus cadáveres. Então, eu fiz uma poesia que é justamente sobre o fanatismo. O fanatismo é uma coisa que é péssima para tudo, em tudo, quando existe o fanatismo, é horrível, né? E na religião, é medonho para ter esse negócio. Eu estava vendo ontem, nos jornais, né? Que, no Brasil, tem mais tempos religiosos de que escolas e capitais. Isso é um absurdo, pelo amor de Deus, né? Então, eu digo que, depois que eu deixei de frequentar a igreja, eu tenho muito mais fé, porque a fé tem nada a ver com a igreja. E eu fiz uma poesia, vou declamar para vocês, e depois, evidentemente, a gente vai seguir aqui o nosso recital. Não se esqueçam, daqui a pouco, a gente vai fazer um tour para vocês conhecerem um pouco da poesia que emana de nós, da nossa terra, da nossa vertente. O nome da poesia é Crer em Crer. O homem sempre foi místico, isso todo humano é. Os ferem mais, outros menos. Só não há homem sem fé. E exclamam alguns ateus, sou ateu, graças a Deus, ou crerem na evolução. Todo mundo tem algo a crer, e crer às vezes sem ter vínculo com a religião. Crer no dogma cristão, islâmico, xintoísta, judeu, hindu, nova seita, mono ou polisteísta, é costume milenar que serve para juntar grupos com seus ideais. Contudo, em toda igreja, não há uma que não seja mesclada de radicais. Sinfonato que faz a Bíblia um desodorante. Outros faliam na praça, de meio-dia em diante, com gravata e paletó, sua, afio o gogó, e começa a falar, grita e apela o bom moço, chega a ver no pescoço, é capaz de se arrancar. Outro, para encabular, estou salvo, contra vantagem, não assiste televisão, porque não crê em imagem. Não solta mais o seu calo, um nocego, um pé de galo, que enche o saco da gente, e no fundo ainda pensa, que solta a certa, sua crença, e só quem pensa igual é crente. Sem cabra que matou gente, estuprou, feriu, roubou, convertendo-se agora, no mesmo instante mudou. Aí, renega o passado, dá um de advogado, conselheiro, lhe andura, há um salivo, se pega, outra leitura, renega, renega até a cultura. Um diz, graças à escritura, graças à escritura, testemunha, não sei quem lá, mas se ele não viu a briga, como vai testemunhar? Outro, no estilo atleta, monta em sul, bicicleta, com paletó, doutor, pense na combinação, mas tem a de coração e são graças ao Senhor. A mulher diz ao pastor, na igreja, eu vim morar, só assim, meu casamento, o Senhor pode salvar, ajude a calar meu pranto, o meu marido, é um santo, na igreja, e no louvor, em casa, muito demais, é pior que o satanás, e em casa, é no terror. E também, padre e pastor, com discursos sagais, só falam, o bezebu, diabo, cão, satanás, lúdifer, imundo, coitá ruim, cuscuz, cainho, caim, demônio, fulho de pecado, de hombro, canvido e capeta, repelido e coitá preta, irmão, tá tudo amarrado. Eita discurso inflamado que vai lindando de som, um apaga a luz mais forte, outro diminui o som, dominado o ambiente, o palestrante inteligente faz o famoso pedido, deixa as trevas em balu, irmão, acende Jesus, levantou, tá convertido? Tem também, padre instruído, tem também, padre instruído? Deixa eu ver. Dá um golpe de memória a ele, tá falando, fiz o poder verá-lo. Exato. Deixa eu ver. muito instruído, adorando, imagem bruta. Tem os doidos pra casar, já outros, detestam a fruta. Faz de santo, faz de santo charlatão, que faz espaço, lê a mão, e até partor de fachada, que hipnotiza a pessoa, e sempre pudor os leilô, pais da Bíblia Sagrada. Olha sempre, camarada, hoje preferirem fezes, pois o que importa mesmo, é a gente juntar as fezes, pois nossas fezes, ou vidas, melhorarão nossas vidas. E quem não tem fé de nada, é igual bullying ou não é? Ou seja, de pouca fé, e sem ter fé, está ferrada. É a fé sendo explorada, é o comércio da fé. Homens como Jesus Cristo, Búsa, Abraão, Malmé, que semearam a união, que viveram nesse chão, e pregaram fé e paz. Vamos nos melhores exemplos, e veem os vídeos dos tempos, com medo de Satanás. Religiões são demais, só é um, o Criador. Toda pessoa acredita em algo, superiou. Na união, eu existo, eu acredito em Jesus Cristo, e suas palavras louvo, e para diminuir o abismo, busquemos o ecumenismo, não só Deus, não só povo. É isso aí que é, que é essa. Aplausos. Aplausos. Aplausos.